Olá, você que nos acompanha aqui pela TV Câmara, começa agora o Câmara na Comunidade. Aqui a gente fala sobre instituições, pessoas e iniciativas que fazem a diferença na vida de São José do Rio Preto. Hoje eu converso com o pessoal do Projeto Ninho Bebê. Eu estou com a Cláudia Janete Boutros Carvalho, que é a pediatra e presidente do projeto, e com a Aline Medeiros Ávila, que é fisioterapeuta, osteopata e a primeira secretária e uma das fundadoras desse projeto. Como a gente já começa sempre aqui, Cláudia e Aline, eu queria perguntar para vocês o que é o projeto. Então, que vocês dissessem para quem está vendo o que é o Projeto Ninho Bebê. O Projeto Ninho do Bebê, ele acontece há dois anos e três meses, mais ou menos. Há um ano, mais ou menos, e dois meses a gente é uma ONG. Ele veio para suprir uma necessidade que eu, como pediatra, venho observando a necessidade das mães, dos pais e dos bebês terem um acolhimento, ter um tratamento que seja de acordo, que possa abarcar, né, esse sofrimento que os pais com os bebês têm tido. Então, o projeto, ele acontece, eu já trabalhei com gestante há muitos anos, né, e eu acredito que a prevenção desse sofrimento, desse vinculação mãe-bebê acontece antes de ter bebê. Quando você pensa em ter bebê, você já começa a saber quem que é, como que você pode estar conduzindo. Vem a gravidez, né, a gravidez é um tempo de você ter uma transparência maior dos seus sentimentos, de quem é você enquanto filha, quem é o marido enquanto filho, como é que vai ser o seu filho enquanto filho de vocês, né. E é nesse tempo que a gente pode conversar, passar as informações, de uma maneira que a gente vai falando da realidade, né, de como é que é ter bebês, né, e dando informações relevantes para que esse casal, né, junto com uma rede de apoio que, quando é possível, né, ter e possa fazer com que esse bebê vá tendo um desenvolvimento neuro-psicomotor adequado. Como a gente tem visto que os casais, né, as famílias andam muito sozinhas, solitárias, sem essa rede de apoio, a gente tem visto os bebês sofrendo muito, né. Se você me dizer assim, Cláudia, como é que os bebês sofrem? Como é que você vê isso na clínica pediátrica, que é onde o bebê chega? O bebê chega para o pediatra, né. São aqueles bebês que têm aquelas cólicas de 24 horas sem parar, chora 24 horas sem parar. São aqueles bebês que têm refluxo que não para. São aqueles bebês que têm uma hipertonia muscular, o músculo fica para trás. A mãe não se amolda com esse bebê, esse bebê não se amolda no colo da mãe. E a mãe não sabe o que fazer com esse bebê, né. Então, é assim que esses bebês têm chego para a gente, cada vez mais assim. E o que fazer, né, há mais de 10 anos, como eu estudo clínica de bebês há uns 10, 12 anos, né, Na minha clínica particular, eu tenho o respaldo da Maline, que é a Chopata, a gente trabalha juntas há mais ou menos uns 7 anos. Então, quando eu percebo que o bebê está em sofrimento, então a primeira coisa que precisa de estar vendo é uma escuta dessa mãe, né, a respeito dessa mãe, as fantasias que ela tem, o que ela passou, como ela está se passando, como ela está se sentindo nesse momento. Apoiar, né, e aí, como mecanismo de apoio, preciso de uma pessoa que vai me ajudar no corpo do bebê também. Então, a gente medica se for necessário, né, mas o trabalho da Aline, como a Chopata, organizando, né, as fáceas e o corpo do bebê, isso dá para o bebê um relaxamento físico, que psiquicamente organiza. A mãe percebendo isso, ela se organiza também na relação com esse bebê, e a gente vai fazendo esse seguimento. Então, essas crianças têm enxergo cada vez mais precoce, num nível de sofrimento grande. Eu acho que a gente precisa de fazer alguma coisa, sem ser só no particular ou só com convênio, só esperar de governantes. Porque as pessoas sofrem também no público, né, não é só quem pode pagar que sofre. Não, todas as pessoas, de uma maneira geral, estão sofrendo. Então, você esperar que o público venha a trazer essas informações e fazer esse lugar de acolher essas mães, esses bebês, muito precocemente, para mim não dá mais para esperar. Eu estou com 30 anos de formada e daqui a pouco eu já estou me aposentando, né, e eu vou esperar até quando o governo ou alguém achar que isso precisa de acontecer. Foi aí que a gente teve a ideia de montar um projeto social, sem fins lucrativos, e juntar pessoas que queiram trabalhar com bebês. Então, esse projeto veio inicialmente para a gente acolher as gestantes, acolher as mães e os bebês que tivessem sofrimento. Só que ele foi tomando uma dimensão, né, que a gente bolou então um tripé, né, o projeto hoje tem um tripé, né, ele é baseado então na prevenção, né, como prevenção a gente tem grupos de gestante, a gente tem grupos de profissionais que acolhem mães em aleitamento materno, uma mãe que tem dificuldade no aleitamento materno, que está com o pico rachado, um bebê que não pega, um bebê que não suga, um bebê que não ganha peso assim que nasce, ter alguém que as oriente, que as escute, que a organiza. Esse é o primeiro tempo que a mãe e o bebê podem se conectar para fazer um apego, para fazer uma organização da relação e que as coisas vão caminhando de uma maneira bacana. Quando a gente percebe que isso aconteceu, mas ainda tem alguns entraves, a gente tem um grupo de psicólogos que escuta essas mães. Então, quem faz o grupo de aleitamento materno é a Sônia Pimentel, né, que é uma grande amiga, uma parceira de trabalho há mais de 15 anos, ela é cofundadora desse projeto Ninho do Bebê, né. A Sônia é uma referência para as mães que estão desesperadas com o neném com cólica. É, não existe. Eu estou te falando isso porque eu sou mãe, recente, e a gente, nos grupos de mãe, todo mundo pede um socorro para a Sônia em algum momento da dificuldade da amamentação. Então, e a Sônia é uma alma iluminada, que ela tem o poder e o dom de chegar perto das mães, das gestantes e das mães que têm bebê, num nível de acolhimento, sem ser intrusiva, mas acolhendo, ajudando a organizar, tanto do ponto de vista de técnica do aleitamento materno, como do ponto de vista psíquico de organizar mesmo, junto com a mãe, que a mãe está precisando naquele momento. Então, a Sônia é que dirige esse grupo de aleitamento materno, junto com a Carol Lorga, junto com a Elisa Tajara, a Carol é pediatra, né, a Elisa é o donto pediatra, que faz aleitamento materno no nosso projeto também. Então, as três estão lá. A gente tem outras profissionais que vêm eventualmente, são enfermeiras que vêm ajudar quando a gente tem um número maior, né, que é a Lilian e a Rosiane, né, que são pessoas que vêm eventualmente para o projeto, quando for, né, quando é necessário. Então, esse grupo vai, então, receber essas mães, né, que estão com dificuldade de aleitamento materno. A gente tem algumas psicólogas que ouvem essas mães. Então, a Sônia fala assim, tem alguma coisa aqui que ela precisa falar. Então, vai lá falar com a psicóloga do projeto. Então, a gente tem duas psicólogas que ficam no projeto, e às vezes tem pessoas que, quando tem alguém no projeto, a psicóloga da psicologia que está ali dando sopa, que está sem atendimento, sobe, fica ali, ouve, escuta, faz um apoio, faz um atendimento e, se necessário, essa mãe vai ser, então, acompanhada pelo projeto, porque está com dificuldade com as questões dela, com as questões do bebê, com as questões do meio que ela vive, né. Então, a gente tem isso como um grupo de prevenção, de doença psíquica, né. A gente tem também um grupo de mães e bebês, de zero a um ano, né, que é a Karina, que faz esse grupo, a Edna e a Priscila, né. São essas três pessoas que vão no IANSP, esse projeto começou inicialmente, cedida por duas salas do IANSP, eu sou médica do Estado e do IANSP, eu queria agradecer muito o meu chefe, o Pedrinho, do IANSP, porque ele foi a pessoa que comprou essa ideia, né, quando a gente tinha uma ideia de projeto, ele comprou a ideia e bancou, deixando a gente usar aquele espaço do IANSP, né, então, essas crianças vão, né, são crianças do IANSP, e mães que queiram, da comunidade, que queiram participar, é uma vez por mês, por enquanto, onde essas três psicólogas ouvem, observam as mães e os bebês, a dinâmica entre eles, né, quando tem alguma coisa que não está pegando, elas dão uma comunicada, a gente chega um pouquinho mais. Vale ressaltar que as mães com dificuldade de aleitamento materno, quando a Sônia está lá no, na LIDA, percebe que tem alguma coisa de pega que não vai bem, ela pede ajuda da LINE, osteopata. E a gente tem tido uma experiência, porque são experiências que a gente vai vivendo, e que isso tem que ser passado, para ser replicado em outros lugares, porque a gente não tem o menor interesse de ser só nós, nós queremos que, a partir da gente, tenha grupos na cidade de São José do Rio Preto que acolham essas pessoas. A LINE, como osteopata, ela organiza o bebê, então, está com dificuldade, está com dificuldade, a Sônia chama, Aline, vem aqui, dá uma olhada, a LINE organiza, né, o bebê e a mãe, e imediatamente, para a mamãe, a diferença é enorme. Então, essa equipe transdisciplinar que nós temos, né, de pediatra, osteopata, enfermeiro, técnico de enfermagem, gente que gosta de bebê, pessoas que queiram estar ali, psicólogos, a gente tem odonto-pediatra, a gente tem a Graziella, que é psicopedagoga, a gente tem... Fono, a gente tem a fisioterapeuta, que é a osteopata, tem a psicomotricista, que é a Estela Mares, que também está no projeto. É uma equipe bem extensa, né? A gente tem a Teó, que é a terapeuta ocupacional, que é a Zózima, então, a gente tem uma equipe que a gente vai se comunicando, e tudo com uma mesma linguagem, para atender essa família. Então, o bebê tem um olhar, né, de todos os profissionais para essa família, essa dupla, né, mãe-bebê, ou esse pai-mãe-bebê, né? Então, a gente tem isso. Como prevenção, a gente também tem as consultas terapêuticas, né, que são pais e mães que estão numa fala muito desorganizada com a chegada do bebê. Então, a gente tem um atendimento de cinco, seis consultas terapêuticas, que a gente às vezes chama o achopata para ajudar, com o bebê, né? Normalmente, é eu e a Aline que fazemos as consultas terapêuticas, quando é necessário. Eu sei que esse pai e essa mãe precisam se reorganizar, né? Exatamente. Com a chegada de um terceiro elemento, o que é um terceiro elemento? O bebê... Uma organização que já funcionava bem. O bebê é o estrangeiro mais amado e desejado que você espera, mas ele é um estrangeiro. Quando chega alguém diferente na sua casa, tudo fica diferente. Por mais que você ame, espere. E se você não tiver isso em mente... A pediatra da minha filha que dizia, é uma visita que vem e não vai embora. Não vai embora, para sempre. Para sempre. E você tem que organizar, e você tem que amar, e você tem que estar com ele, para ele poder estar com você. Então, esse é um tripé, que é a prevenção. Que a gente acredita que nesse tempo bem pequenininho, bem inicialzinho, quando a gente consegue organizar, as coisas vão embora. O segundo tripé do projeto são bebês que estão já em sofrimento. São crianças que chegam, que ficaram muito tempo internadas. Ficou quatro meses internadas. Prematuros extremos. São crianças que nasceram, não puderam ficar com a sua mãe. Foi ficar na UTI. E nessa UTI, ela sofreu todas as coisas que um bebê, vocês imaginem, um bebê que fica sendo picado, que é entubado, que tem que pegar, e tem que ter esse corpo que vai viver. E ficou longe da sua mamãe. Com os profissionais ali, hoje os profissionais estão cada vez mais entendendo que o bebê precisa de jeito de ser, de toque, de fala, de silêncio, de uma organização física. como você vai pegar esse bebê nesse primeiro tempo de vida. Mas tanto a mãe, quanto esse bebê, estão esfacelados. E a gente chega, com uma equipe muito bacana, que vai acolher a mãe e o bebê. A gente tem uma equipe de psicólogos extremamente dedicados. A gente tem estudado muito, a gente tem atendido. Os psicólogos têm estado nas sessões inteiramente de corpo e alma, disponíveis para esses casais que chegam nesse sofrimento importante. Então, a gente tem um grupo de tratamento de relação mãe-pai-bebê. São bebês que chegam em qualquer tempo até, no máximo, três anos. O nosso grupo é de zero a três anos. A gente fica até três anos e onze meses, mais ou menos. A gente já tem rede para onde esses bebês serem atendidos, que são os CAPs, que têm feito uma ponte com a gente muito bacana. Então, acho que a gente tem pensado esses bebês que chegaram com dois anos, dois anos e pouquinho, que têm precisado ficar até quatro anos, mais ou menos, e a gente, então, passar de uma maneira muito organizada para os CAPs. Então, a gente tem feito essa ponte, que eu acho que é uma coisa muito legal para essa família que vai precisar de manter esse tratamento com esses bebês. E o terceiro tripé é divulgação de conhecimento. A gente quer que os profissionais que lidam com essa primeira infância vão se apropriando desse conhecimento, que é trazer cada vez mais essas famílias num tempo muito precoce de escuta, de fazer uma intervenção, sempre, sempre de escuta no campo da psicanálise. A gente não é comportamental, a gente é de escuta e transformação das sensações na relação com o bebê, na relação com os pais e na relação entre eles. Esse grupo que atende essas famílias em sofrimento é um grupo transdisciplinar mesmo. Cada família tem um grupo no WhatsApp de psicólogo, osteopata, fono, teó, psicomotricista, eu pediatra, todos nós falamos, a gente atendeu, a gente achou que não está bem isso. Aí a osteopata atende e fala no grupo o que ela achou. O outro atende e fala no grupo o que ela achou. a gente faz então uma grande discussão a respeito dessa criança. A gente leva essa criança para ser então feito uma supervisão com outro psicanalista, que é o grande cara do nosso grupo. Ele é o cara que veio desde o começo agregar muito conhecimento de psicanálise e das relações pai-mãe-bebê para a gente como grupo e na interferência de estar orientando a gente nos resultados com esses bebês, que é o Luiz Tadeu Pessuto. O Luiz Tadeu é um psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise. Ele nos recebe na casa dele para fazer supervisão de todos os nossos casos. Então, a gente se reúne, discute o caso, leva para o Luiz. Ele ouve cada um de nós profissionais, ouve, vê a filmagem. Todos os nossos casos são filmados. Então, a gente filma, a gente estuda a filmagem. Cada criança, cada família, a gente tem muito carinho com elas porque a gente não pode fazer qualquer coisa. É um tempo de vida de muito respaldo. Você transformando essa relação, você transforma o mundo também. A gente está falando hoje aqui com o pessoal do projeto Ninho Bebê. Eu converso com a Cláudia Boutros Carvalho, que é pediatra e presidente, e a Aline Medeiros Ávila, que é a primeira secretária. A gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho. Você não sai daí. Dicas da amamentação Cuidado com os medicamentos Existem medicamentos e algumas substâncias como fitoterápicos e cosméticos que são contraindicados durante o período de amamentação. Por isso, consulte sempre um profissional de saúde. Amamente até os dois anos ou mais. nos seis primeiros meses dê somente o leite do peito. Minha mãe é uma pessoa super ativa e eu passei a ver a minha mãe o dia inteiro deitada no sofá. Não conseguia mais trabalhar por causa das dores. Chegou um dia e falou assim eu estou com medo até de morrer. E está aí até hoje prejudicada por causa desse mosquito. O perigo é para todos. O combate também. Faça a sua parte. Com ações simples podemos combater o mosquito. Ministério da Saúde. Governo Federal. Olá, estamos de volta com o programa Câmara na Comunidade. Hoje eu converso com o pessoal do projeto Ninho do Bebê. Eu estou aqui com a Cláudia Janete Boutos Carvalho que é a pediatra e presidente do projeto. e com a Aline Medeiros Ávila que é a primeira secretária e uma das fundadoras desse projeto. O papo está tão bom que no primeiro bloco a gente nem ouviu a sua voz. A Cláudia foi e foi e agora eu quero te ouvir também. Por que vocês escolheram essa faixa etária de zero a três anos? Então, essa faixa etária é o momento que a criança está em uma velocidade de formação cerebral muito intensa e muito grande. Então, de zero a três anos é um tempo ouro de formação mesmo. E quando a gente pode trabalhar com a criança e com a família nesse tempo de desenvolvimento é um tempo em que a gente ganha muita coisa e proporciona para a família toda uma rede ali de suporte, de condições para que exista esse desenvolvimento de forma integral, de forma única. É um tempo ouro mesmo da vida da criança de zero a três anos. Então, por isso que a gente pensou muito, né, Cláudia? Sobre esse tempo de zero a três anos. E como é que vocês se reuniram? Porque no primeiro bloco você me contou, você contou para a gente como funciona. Mas por que essa preocupação? E também, eu já vou me emendar duas perguntas, porque a Cláudia pôde resposta, ela já... Como é que as pessoas chegam até vocês? Tá. Então, só complementando um pouquinho o que a Aline falou, hoje o mundo inteiro está fazendo essa prevenção da primeiríssima infância. A prevenção de autismo, de psicose, de uma cristalização das psicopatologias e das patologias na criança, você pode prevenir antes de três anos, tá? E principalmente antes de um ano. Então, a gente quer muito que o bebê não se cristalize naquele sofrimento inicial, porque os neurônios estão muito acelerados para crescer e se organizar, que essa organização vai para o resto da vida. Então, a gente não quer que cristalize. Como diz uma amiga minha, não quer que garra no corpo. Que as angústias sofridas não garra no corpo. Para não garrar no corpo, tem que conversar, tem que falar, tem que medicar se for necessário para que as coisas tenham um encaminhamento neuropsicomotor adequado. Então, isso, não cristalizar. É um período que a gente não deixa cristalizar. A gente surgiu querendo, retomando a clínica de bebês, estudando o primeiro. Que ficou eu, a Sônia, a Aline. Inicialmente, a gente tinha uma outra psicóloga que está de licença maternidade. Licença maternidade do nosso projeto de três anos, tá? Que é a Taciana. Maravilhoso. A Taciana, ela, eu, a Aline, a Sônia e a Taciana, a gente estava estudando os textos da clínica de bebês que a gente tinha. Tem bastante texto. Quem precisar, quem quiser e tiver interesse, pode vir nos procurar no projeto Ninho do Bebê. Sim, no final, a gente vai dar para o pessoal os telefones, os contatos de vocês para todo mundo ter acesso. Então, eu acho que é bem bacana quem puder, quem quiser vir, né? Então, a gente começou a estudar os textos que tinha e a gente foi amadurecendo a ideia de que precisava de montagem. A gente estava estudando já fazia algum tempo e que precisava de fazer acontecer. Eu estava com dois pacientes do Iansp que eu sentia que eles estavam em sofrimento. Uma era uma criança que tinha ficado internada, tinha sofrido duas cirurgias logo que nasceu, chegou com nove meses bem desnutrida, sem olhar no olho, sem fazer contato, os pais muito sofridos. E uma outra criança que o irmão tinha uma desorganização e que ele estava vendo bem e com nove meses ele parou de fazer comunicação visual e você chamava e ele não atendia. Então, são duas crianças que eu considerava crianças de risco para sofrimento, para fechamento psíquico. A gente nunca vai falar no projeto, e nem se deve falar, que uma criança antes de três anos é autista. A gente diz que ele tem um risco de fechamento e pode ser um fechamento autístico. Pode ser um fechamento não só autístico, mas para as relações, para o desenvolvimento. Então, essas crianças fazem um fechamento e antes que ela se feche, se cristalize, a gente atua e intervém com todos esses profissionais que eu disse para você anteriormente. Eu estava fazendo um curso no espaço psicanalítico e encontrei com a Ana Maria Camilo, que é uma outra psicóloga que tinha vindo de São Paulo, que trabalhava com autista na escola do autista. Ela falava, Cláudia, eu acho que eu tratava muito de, vamos fazer alguma coisa de prevenção? E a gente já estava estudando. Eu falei, você não quer vir conhecer a gente? Que a gente já está conhecendo, meio que falando. Os caminhos foram se encontrando, né? Cara, foi muito, foi muito. Aí a Ana Maria veio. Logo em seguida, veio um estudante de psicologia, pediu um estágio para mim, para ver como é que eu atendia as crianças no consultório, porque ele precisava de fazer um estágio dentro da área médica. No primeiro dia que a gente se reuniu, o Edson, o Paulo, veio, que era um estudante de psicologia, para fazer um estágio com a gente. Falei, meu amigo, você chega, nós temos dois casos para atender, vamos lá para o Iansp. Você, então, vai filmar, você vai ser o filmador e vai observar como é que a gente vai atender. E a gente chegou para atender essas crianças. Eu, você, Sônia, Ana Maria, Edson, Tassiana. Tudo numa mesma sala. E os pacientes com a família. E os dois pacientes com a família. Eu achei interessante essa coisa da família, porque você falou, Aline, e a Cláudia também tem falado, que vocês cuidam também da família. Então, vocês não estão prestando atenção só nessa criança. É o ambiente, né? A criança está ali, mas o ambiente influencia o desenvolvimento, né? Então, tem que cuidar do ambiente, tem que cuidar desse pai, dessa mãe que cuida dessa criança. Às vezes, a avó, né? Os cuidadores, as pessoas responsáveis por essa criança. Então, o ambiente, ele precisa ser acolhido, ser ouvido, né? Ele precisa ser cuidado. Então... Sim, e você falando que chegaram lá com toda essa gente para ter dentro das famílias, e aí eu volto e retorno... Foram atendimentos individuais. Só te desculpe. Sim, mas muita gente. É, mas muita gente numa sala só, tem um formato... Sim, mas aí eu volto uma coisa que você disse no primeiro bloco, que as famílias hoje são muito sozinhas. E que realmente é necessário mais gente, né? Então, mas aí a gente fez essa formatação inicial, sabe, Ariane? Depois a gente saiu desse lugar. Hoje a gente não tem esse bondo de gente para ficar atrás dessas crianças. O bondo do atendimento. Não, então são duas psicólogas que atendem, o casal e o bebê, ou a mãe e o bebê, ou o pai e o bebê, né? O pai, a mãe e o bebê são dois psicólogos que atendem e um que observa e filma. As filmagens, elas são feitas, a gente tem um termo de conscientização, de... Consentimento. De consentimento. Essa filmagem, ela fica comigo, né? Trancado a sete chaves. Não é divulgado em hipótese nenhuma, nenhuma, nenhuma. Essas filmagens, elas servem para a gente ter um trabalho interno de estudo interno. Como é que está, como é que foi estar se desenvolvendo, né? Só para você ter uma ideia, a gente levou um caso para o Luiz Tadeu de supervisão, para o Luiz Tadeu ver, né? A gente levou um caso de supervisão para o Luiz Tadeu que a psicomotricista não tinha visto a criança. Porque a criança andava, estava ótima, né? E na supervisão, a psicomotricista viu, a criança falou assim, por que eu nunca vi essa criança? Eu falei, não, porque ela está super bem. Não, ela tem uma postura muito desorganizada. Eu preciso de avaliar essa criança. Então, a filmagem serve para a gente ter uma noção muito maior do que está acontecendo com essa criança e dos nossos atendimentos em relação a essa criança. Então, a gente tem a filmagem onde é atendido assim. Aí o pessoal da Psi, o pessoal da Psi pede para a osteopata, para a fono, para a físio. Então, todo mundo vai atendendo individualmente, ou às vezes a gente atende junto. Eu e a Aline atendemos muito juntas, nós duas. Então, essas crianças ligam para o projeto. A gente tem um telefone do projeto e tem um telefone do consultório, que é passado o número certinho do projeto. Agenda, a gente vê quem que indicou, qual que é a demanda. Vocês têm uma demanda muito grande? Olha, a gente não tem fila de espera, porque a gente não acredita que criança pode esperar. Então, a gente não tem fila de espera. Só que hoje, nós não temos mais condição de atendimento de mais ninguém, porque as vagas estão todas preenchidas por enquanto. Sim, porque pelo que vocês estão me dizendo, é um trabalho de longo prazo. Você não vai atender essa criança duas, três vezes e acabou, né? Não. Em dois anos, a gente já realizou aproximadamente 1.600 atendimentos. Nossa, é bastante. Então, hoje, não dá para a gente iniciar um trabalho, né, Cláudia, que é a longo prazo, médio, longo prazo, com essa criança, devido ao número mesmo de profissionais, né? É entender que ninguém paga nada e que quem trabalha não recebe. Então, é uma instituição sem fins lucrativos mesmo. A gente tem, a gente entende que essas crianças estão em sofrimento e que precisam de ser acudidas. E nem sempre essas famílias têm condição de pagar toda essa gama que é necessária para aquela criança. Então, a gente tem criança que chegou desde três meses, que chegou com dois anos e meio, nessa faixa etária que veio para o projeto. Então, quando vem alguma criança que está em sofrimento, que a gente sabe que precisa de atendimento, a gente tem feito algumas parcerias com pessoas que podem atender essas crianças. Então, a gente não deixa a fila de espera. Não deixa de dar um retorno também para essas pessoas que procuram a gente. Então, a gente encaminha com esses parceiros que acrescentam muito na nossa clínica. Também vão dando umas orientações para essas famílias que chegam até vocês. E a gente precisa muito de que possam existir núcleos em Rio Preto, no CAPS, que atende de zero a três anos, por favor. Vamos pôr profissionais que atendam de zero a três anos nos CAPS, nas unidades básicas de saúde, nos hospitais. Hospitais que têm grandes UTIs, todas as crianças prematuras, todas as crianças que ficaram em UTI precisam de ser acolhidas num pós, numa pós alta. Tanto a mãe quanto esses bebês tiveram sofrimento. São crianças de risco, risco de fechamento, ou das mães fazerem uma super proteção nessas crianças para atrapalhar o desenvolvimento. Essas mães precisam de ser acolhidas. Esses pais precisam de ser acolhidos. Os homens também estão sofrendo muito. Muito, porque não sabem o que fazer. E os homens são silenciosos, eles sofrem calados. Exatamente, mas sofrem. Então, e consequentemente, a gente fala que o adubo do bebê é o pai e a mãe. É ele que sustenta. É isso que a Lili falou. O meio, que é o pai e a mãe, é que sustenta esse bebê para o desenvolvimento. Então, não dá para você fazer uma coisa ou outra. É tudo. Quando a gente convive com um bebê, a gente percebe como ele absorve o homem que ele está. Naturalmente, né, Ariana? Naturalmente, ele absorve tudo. Se a gente tem uma história já de sofrimento e de luta ali pela vida, né, muito intensa, ou qualquer outro tipo de sofrimento da família, da criança, se não tem esse apoio, esse acolhimento, essa escuta, a evolução, ela é diferente também, neuropsicomotora, ela vem de outra forma. Então, esse trabalho preventivo, né? Sim, você está prevenindo até o adulto lá na frente. Ele funda a vida dessa criança e dessa família, né? Então, cuidar desse primeiro momento é essencial, né? Sim. E agora, a gente está meio que despertando para isso de recente, né? Meninas, o papo está super bom. A gente podia fazer um programa aqui de três horas fácil, mas a gente tem a limitação do tempo. Eu queria que você desse, Cláudia, aí também, Aline, os contatos. Como é que as pessoas encontram vocês? Um site, um telefone? A gente tem o site do projeto, é acbbbb.org.br, né? O telefone é 3222-1940 ou 3222-7671, que é do consultório. E aí, elas passam o telefone do celular do projeto. A gente tem um celular próprio do projeto, né? Que vai entrar em contato com a Priscila. A Priscila vai dar um retorno, né? Do que está acontecendo, como que a gente pode incluir, como que a gente pode orientar, para onde a gente pode encaminhar quando a gente não tiver vaga no projeto. Tá, joia. Tem as redes sociais também, Projeto Ninho do Bebê, que lá a gente coloca todos os eventos de dentro do projeto, os profissionais atuantes. Então, é uma forma também de acompanhar o que está acontecendo no projeto. Bacana. Eu quero agradecer muito a Cláudia, a Aline. Hoje a gente conversou com o pessoal do Projeto Ninho do Bebê, então ficam aí os contatos se você quiser conhecer também essa iniciativa e se quiser colaborar também, elas estão aqui à disposição. Quem tiver uma casa para doar, a gente está super muito precisando de uma sede própria. Tá, joia. Fica aí, então, o apelo da Cláudia. Quem quiser ajudar, mesmo que não tenha uma casa, mas quiser ajudar, elas estão muito disponíveis para ajuda. E se você quiser acompanhar, esse programa vai na nossa programação, mas também nas nossas redes sociais. Você pode acessar o nosso Facebook, o nosso Instagram. E se você quiser saber mais sobre o Legislativo, você acessa o nosso site, que é o www.riopreto.sp.leg.br. A gente fica por aqui e até a próxima. TV Câmara, o canal do Legislativo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri